Vamos falar de saúde? Mais uma morte suspeita causada por arborvirose foi registrada na região do Vale do Aço. Trata-se de um médico de 60 anos, sepultado no último fim de semana na cidade de Coronel Fabriciano. A Gisele vai contar detalhes dessa situação que tem preocupado o Vale do Aço, né Gisele? Nico, agora a gente está falando do terceiro caso de morte por dengue que está em investigação. Este médico, o Raul da Cunha Pereira, filho de 60 anos, ele morava em Timóteo. Ontem a Unimed, que é o hospital onde ele estava internado, fez a comunicação que ele deu entrada no dia 1º de dezembro do ano passado e o caso dele se agravou. Ele foi encaminhado para a UTI no dia 1º de janeiro e acabou falecendo no dia 20, no último sábado. Inclusive, ele já foi sepultado, a Unimed lamenta a morte deste médico. Ele era um servidor bastante querido, um funcionário bastante querido e eu falei servidor porque também ele prestava serviços para a rede pública de saúde. A Unimed presta todas as condolências ao familiar do médico Raul e o caso também será investigado pela Fundação Ezequiel Dias, que é o laboratório responsável por essas investigações por morte por suspeita de dengue chikungunha aqui em Minas Gerais. Nico? Tchau.